Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre um artigo do Leopoldo Tilleria da Universidade Tecnológica do Chile sobre a inteligência artificial e o problema de um limite ontológico da inteligência artificial. O problema do limite ontológico da inteligência artificial e do transumanismo é discutido nesse artigo em contraste com a ontologia do Homo sapiens. Além da chamada integração exógena e endógena, o cenário de uma singularidade tecnológica parece materializar-se em entidades que sintetizam biologia e tecnologia. Entre as muitas definições de transumanismo que a literatura recente oferece, o artigo considera uma definição do chileno Raul Villarreal que diz a posição de quem acredita que é possível provocar deliberadamente um aperfeiçoamento do ser humano com vistas a alcançar um estado superior, às vezes transumano ou mesmo pós-humano. Então essa é a melhor definição que ele dá de transumanismo, além do humano. Provavelmente a novidade dessa abordagem não é o conceito de melhoria, pois que a ideia de melhoria está presente na mente do homem desde o início dos tempos, mas a meu ver a noção do estado superior. A IA fraca é a ciência e a engenharia que permite projetar e programar computadores para as que executem tarefas que exigem inteligência, enquanto a IA forte seria a ciência e a engenharia que tornam possível replicar a inteligência humana por meio de máquinas. De modo que, segundo essa versão, a transição de uma IA fraca para uma forte dependeria do projeto de uma máquina inteligente, em que sua forma de inteligência deve ser essencialmente humana. De uma perspectiva mais ontológica, a IA pode ser entendida como a ciência que, através do projeto de modelos computacionais, tem como objetivo a construção de uma entidade quase humana, capaz de se comunicar com a mesma língua ou com a mesma competência com os humanos. Então, dessa forma, a inteligência artificial assumiria, entre outras características, agir como os humanos, raciocinar como as pessoas, raciocinar racionalmente, agir racionalmente. Essas seriam as características. A questão avança no próprio campo da neurobiologia. Desde as ciências cognitivas, desde que as ciências cognitivas ainda estão a meio caminho de uma compreensão completa dos processos bioquímicos extremamente complexos realizados pelo cérebro humano, o desenvolvimento da IA terá de esperar até o final do século para estabelecer uma convergência mais significativa entre os processos da mente humana e da mente artificial. Então, a gente chama a atenção para isso. Ou seja, você hoje não dá nem para dizer que aquela máquina está seguindo a mente humana porque você mal conhece a mente humana. Então, não há muito que os projetistas de algoritmos possam emular, especialmente considerando que o aprendizado da máquina ainda opera exclusivamente no domínio das estatísticas. Isso também, sistemas de computador baseados em silício, são radicalmente diferentes dos cérebros biológicos. Espero-se que uma convergência mais significativa entre a IA e a neurociência desdobre-se ainda neste século, quando adentraremos a caixa preta do nosso cérebro e procuramos entender com mais profundidade. Na verdade, seria uma impossibilidade ontológica, não apenas por causa de evidências insuficientes, devido a insuficientes informações sobre o que poderíamos chamar de ciências cognitivas ou poderes preditivos, sobre a relação entre fatos e os nossos sistemas de crenças e atitudes, mas porque persiste, entre os adeptos da IA, um complexo de cyber sapiens, que eles chamam. Sobre essa perspectiva, seria de esperar que mais informações de uma máquina pudesse armazenar, mas se ela se pareceria a uma certa heurística dos estados mentais do ser humano, independentemente do material físico que é usado para configurar esta mente artificial. O termo-chave aqui é algoritmo. Quanto mais complexidade a algoritma, mais capacidade preditiva, portanto, todos os esforços estão focados em correlacionar infinitos variáveis para acertar as previsões futuras. O paradoxo é que o transumanismo, além de se posicionar como centro de sua própria análise e experiência, retoma, ironicamente, as noções teocêntricas, em vez de antropocêntricas. A identidade biônica proporcionada pelas biotecnologias, as ciberidentidades, a criação dos robôs, é o começo de um novo Éden, pois eles serão a última criação humana. As posteriores já serão a criação de androides e máquinas. O corolário dessa lógica é a tese de que a morte é uma doença curável, dando assim um novo significado à teoria da transcendência do ser humano. Dessa forma, o transumanismo resgata esses desejos de transcendência presentes nas narrativas míticas e culturas antigas, e recorre ao imaginário da ficção científica para explorar novas fronteiras. Na verdade, existem duas datas-chaves. A primeira, em 2029, quando os computadores se tornarão autoconscientes, e a segunda, em 2045, onde ocorrerá definitivamente a singularidade, ou que ao mesmo as máquinas serão mais inteligentes do que os humanos. Então, ele define singularidade quando as máquinas forem mais inteligentes que os humanos. É aqui que a questão ontológica se torna indispensável. O conceito de singularidade, materializado em entidades que podem sintetizar, sem grandes problemas biológicos e tecnológicos, nos alerta para o advento de novas espécies, provavelmente híbridas, que poderão deixar para trás todos os vestígios do Homo sapiens. Então, ele traça essa certa utopia, de você ter um mundo novo, que seria um novo Éden, estaria se desenhando, pelo menos no desejo das pessoas. E essa coisa de que essas gerações híbridas deixariam o Homo sapiens para trás nessa história. E outra coisa é essa questão da definição da inteligência, da consciência. Isso lembra também a biologia. A biologia tem essa questão de saber quando é que houve esse salto cognitivo dos demais primatas e do homem moderno. Quando é que houve esse salto ontológico? Quando é que a gente pode dizer que começou a humanidade? Tem algum ponto que eu começo a dizer? Em que ponto a gente pode dizer que o homem moderno começou? Essa discussão lembra o que está acontecendo agora. Em que ponto podemos dizer que a máquina tem consciência ou não? Parece que esse ponto não é fixo, não é um ponto determinado, que nem o do humano. O humano parece que não é um ponto preciso, é um processo. E a mesma coisa a gente deve estar observando agora com a consciência na máquina. É um processo, não é um ponto específico. Então, é isso. Muito obrigado, então. Obrigado.